Olá, tudo bem? Sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na aula de hoje, nós faremos a correção dos exercícios da lista 3. Então, vamos lá? No exercício número 1, nós temos assim, explique sucintamente como os solos são formados, destacando a ação do clima. Então, o solo é formado num processo contínuo, pela desagregação física e decomposição química das rochas, ou seja, pelo intemperismo e pela erosão. Então, nós teremos aqui a ação da água, a ação do vento, a ação de animais, de seres vivos, até mesmo a decomposição de material orgânico sobre a rocha, nós teremos aí também essa decomposição da rocha. Então, esse é o intemperismo e a erosão, que dão origem aos solos. Sobre a questão do clima, nós podemos destacar aí a chuva mesmo, tanto o impacto da chuva no solo, como também a água escoando sobre esse solo, retirando ali material da superfície terrestre, tá? Fazendo esse transporte de material erodido, material decomposto. Então, nós temos aí a ação do clima, essa sendo a principal, e a temperatura também. Então, a gente vai ter aí, por exemplo, a ação do sol. Então, a temperatura intensa ali, né, em cima daquela superfície, ela vai começar a se dilatar, e aí, com o resfriamento dela, ela se contrai. Nesse movimento diário, de aumentar a temperatura e diminuir a temperatura, aumenta durante o dia, diminui durante a noite. O que é que vai acontecendo? As rochas, elas vão se decompondo. Então, os dois principais elementos do clima que a gente pode relatar, né, nesse processo de intemperismo e de erosão, são a ação da chuva, da água, e também a ação da temperatura. Uma observação, a água, ela também se infiltra no solo, e essa infiltração de água no solo, também vai auxiliar na decomposição das rochas, certo? Formando aí os nossos solos. Beleza, vamos para o exercício de número 2. No exercício de número 2, nós temos assim, identifique as etapas do desgaste de solos, provocado pelo processo erosivo, e explique como combatê-lo. A erosão e o intemperismo são processos naturais, práticas antrópicas devem ser pensadas e planejadas para reduzir os impactos ambientais no uso dos recursos naturais. Técnicas de plantio, como terraciamento e curvas de nível, são adotadas para reduzir a velocidade do escoamento superficial. O planejamento urbano também deve ser adotado, principalmente para preservar áreas verdes. A erosão apresenta três níveis, sulcos, que são pequenos buracos no solo, ravinas, onde a decomposição, ela chega até a rocha matriz, já sendo aí um problema ambiental mais grave. E por último, o último nível, o último estágio, as vossorocas. O que é a vossoroca? Quando essa erosão, ela chega até a rocha matriz, e ela ultrapassa essa rocha matriz, chegando até os lençóis freáticos. Então, nós temos aqui, nas etapas do desgaste do solo, nas etapas da erosão, esses três níveis, sulcos, ravinas e vossorocas. Então, três níveis diferentes, certo? Como que a gente pode combater esses níveis da erosão? O principal combate é o planejamento, quando for utilizar algum item, algum recurso ambiental, principalmente quando a gente fala de solo. Falou do solo? Faz o planejamento primeiro, analisa o solo, para depois utilizar ele. Pela própria legislação brasileira, a gente vai ter um processo aí, que a gente vai chamar de EIA-RIMA, que é o estudo e o relatório sobre o meio ambiente. Então, a gente vai ter que observar primeiro, analisar, estudar, pensar sobre o uso dele, planejar, então, como vai ser o uso desse solo, para depois a gente começar as atividades. Não é simplesmente assim, tive uma ideia, vou fazer isso aqui e pronto. Não, primeiro vamos pensar, vamos estudar, vamos depois aplicar isso no solo, tá? Auxiliando aí na preservação do solo também. Questão de item 3. Questão número 3, como se formam as vossorocas? Quais são seus impactos no meio ambiente? Bem, a vossoroca é o último estágio de merozão, como a gente acabou de citar. Ocorre de forma natural pela ação da chuva, dos ventos ou de seres vivos. São aceleradas principalmente em terrenos com maior declividade e agravadas pela retirada da vegetação e uso do solo sem planejamento. Seu maior impacto é a inutilização do solo, deslizamentos de terra, prejuízos ao ecossistema e as atividades econômicas. Então, a erosão de uma forma geral, tanto pequenos níveis, sulcos, intermediário, como ravinas, e o nível mais avançado, que as vossorocas, nós temos aí a retirada principalmente dos primeiros horizontes, horizonte O e horizonte A, onde tem maior material orgânico. Então, tira esse material orgânico, os nutrientes do solo e nós ficamos aí com o solo pouco produtivo ou até mesmo inutilizando esse solo. Quanto mais inclinado for esse terreno, pior vai ser para o uso. Então, é onde a gente fala sobre aquela técnica de terraceamento ou curvas de nível. O que é isso? Um terreno que é bastante inclinado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse terreno e vou escavar ele para deixar ele em degraus. Então, nesse terraceamento, nós temos aqui esses degraus, como se fosse uma gigantesca escada. E aí eu tenho aqui partes mais planas para fazer o plantio ou fazer até mesmo a moradia ou até mesmo, quando a gente vê aí muita inclinação, até mesmo na construção de rodovias. O que é que faz? Você sobe uma montanha, a rodovia, diretão? Não, ela vai contornando essa montanha para poder ter uma inclinação menor e diminuir esse processo de erosão, certo? Então, a gente vai ter aí, quanto maior a erosão, mais fácil vai ser do deslizamento de terra e aí na utilização do solo, certo? Então, a gente não tem uma área com serventia quando essa erosão aumenta, beleza? Questão de número 4. Então, na questão de número 4, nós temos assim, quais são os perfis que um solo pode ter? Todo solo terá seis camadas. Então, a gente tem na imagem, a gente vai ter aqui os horizontes O, horizonte A, horizonte E, B, C e R. Então, nós temos aí esses seis horizontes. O horizonte O, que é a primeira camada, nós temos ela aqui com maior material orgânico, tá? O horizonte A, mineral com acúmulo de humus. Então, aqui também bastante nutriente no solo. O horizonte E, claro, de máxima remoção de argila e ou óxidos de ferros. Então, aqui a gente vai ter também nutrientes, mas a gente vai vendo que à medida que vai saindo do horizonte O e vai indo em direção ao horizonte R, nós temos cada vez menos nutrientes no solo. O horizonte B, horizonte de máxima expressão de cor e agregação ou de concentração de matérias removidas de A e E. C, material inconsolidado de rocha alterada em processo de intemperismo. Então, aqui a gente vai ver a rocha matriz, o horizonte R. E essa rocha matriz, as pequenas fragmentações que a gente observa aqui, essas pequenas fragmentações formam o chamado horizonte C. Então, é o primeiro processo de intemperismo, o primeiro processo de decomposição da rocha é no horizonte C. E aqui, por último, a rocha matriz, como nós citamos, beleza? Esse horizonte aqui. Horizontes O, A, E, B, C e R são os horizontes que a gente apresenta aí no solo. Todos os solos, eles terão seis camadas? Não, nem todo solo terá seis camadas. Isso será relativo ao processo de intemperismo e erosão no lugar. Então, se eu tenho, por exemplo, uma área mais inclinada, o processo de erosão é mais intenso ali. Então, por exemplo, eu muitas vezes posso nem mesmo ter o horizonte O nesse local. Então, eu tenho o horizonte R, que é a rocha matriz, e aí essa rocha matriz pode estar exposta. Por exemplo, montanhas. Nas montanhas, ao observá-las, ao observar a superfície de montanhas, pelo terreno ser muito inclinado, a gente vai ter a rocha exposta. Então, ela vai ter quantos horizontes? Um. Às vezes, ela vai ter um processo de erosão ali com uma pequena camada de horizonte O. Então, um pouco de material orgânico, às vezes, um pouquinho de horizonte A. Então, o que vai prejudicar, inclusive, na montanha? Você faz plantação na montanha? Não. Desenvolve a agricultura nela? Não, porque os solos são muito rasos. Já em regiões de bacia sedimentar, você vai ter maior chance de ter os seis horizontes, onde nessas regiões de bacia sedimentar a gente vai ter uma região mais plana, então, a formação de planícies. Nessas planícies, atividade humana com maior expressividade mesmo, com maior quantidade. Beleza? A agricultura, a pecuária, a formação e implantação de cidades, então, atividade humana nessas áreas de bacia sedimentares, principalmente nas planícies. Vamos, então, para o exercício de número 5. Exercício de número 5, ele diz assim, a prática das queimadas ainda é muito utilizada na agricultura brasileira. Quais são as consequências dessa prática para o meio ambiente? Então, as queimadas, elas retiram a vegetação local, acelerando os processos erosivos, queimam os horizontes O e A, que são ricos em nutrientes, são os dois horizontes mais ricos em nutrientes, empobrecendo o solo e tornando inútil para a agricultura. Aceleram o processo de desertificação do solo. Bem, então, com as queimadas, é uma coisa até meio irracional, meio ilógica. Por que que continuam fazendo essa prática de queimada? Principalmente, agricultores aí, no Brasil tem muita roça, então, quem está acostumado com roça, ele, para poder facilitar o trabalho, ele tem que abrir uma área ali para retirar a vegetação nativa para poder desenvolver ali o plantio, para poder desenvolver ali o pasto, a pecuária. Então, para ele fazer isso de forma rápida e mais barata, ele põe fogo logo na terra. E aí, retira a vegetação, abriu ali o espaço para ele poder desenvolver essa atividade. Só que é meio oposto o que ele está fazendo, por quê? Quando ele colocou o fogo, ele limpou mais rápido o terreno, mas os nutrientes do solo que ele precisava também para fazer a plantação, queimaram junto. Então, de imediato, o resto orgânico ali da queimada, o resto da vegetação que foi queimada, ela vai servir como adubo para aquele solo. Porém, ele fez a colheita, ele vai plantar de novo. cada vez que ele faz esse processo, o solo vai ficando cada vez mais pobre, cada vez com menos nutrientes. E isso vai acelerando o processo de desertificação. Então, vai retirando nutrientes, retirando nutrientes, de repente só tem areia no local. E o solo não vai ser mais produtivo. Certo? Então, de imediato, pode parecer como uma solução, mas a longo prazo, a gente vai ver que não resolveu. o que ele fez foi se prejudicar queimando aquele solo. Sem falar que o solo com menos nutrientes, ele vai ficando também mais propenso à erosão. Então, mais um problema para esse produtor. Beleza? Então, a gente fica por aqui. A aula de hoje, a gente encerra com o exercício de número 5. Próxima aula, a gente volta também com correção. Então, vocês vão receber a lista 4. Com essa quarta lista de exercícios, a gente vai praticamente finalizando aí a nossa revisão de nivelamento. Certinho? Então, tchau, tchau para vocês e até a próxima, gente.